Eu estou com o Dom Sérgio Braski, Bispo de Ponta Grossa, que participa aqui da 61ª Assembleia, Dom Sérgio. E eu gostaria de saber como o senhor tem visto os trabalhos feitos pelo grupo de colegas bispos aqui nessa Assembleia. Nós estamos esse ano com a nossa Assembleia num ritmo um pouquinho diferente, porque nós começamos com o retiro, tradicionalmente nós temos o retiro no fim de semana, no sábado e domingo, e esse ano então nós começamos com a abertura anteontem e depois tivemos um dia e meio de retiro com o cardeal Pietro Parolin, foi muito bom, muito proveitoso, e agora que nós estamos vivendo realmente o começo dos trabalhos da Assembleia. Vai ser muito bom esse ano que nós estamos preparando as novas diretrizes da ação evangelizadora para toda a igreja no Brasil. Muito bem. E me conte o que tem sido feito de bom na diocese de Ponta Grossa, sob sua condição. Eu estou há um pouquinho mais de 20 anos na diocese. E nós estamos num tempo muito especial, porque daqui exatamente dois anos vamos completar o centenário da diocese. 100 anos. Antes havia, no Paraná inteiro, havia apenas uma diocese, que era Curitiba. E daí no ano de 1926 foram criadas mais três circunscrições da diocese de Ponta Grossa, a diocese de Jacarezinho, e uma prelazia missionária lá em Foz do Iguaçu. E então, 100 anos de evangelização, de trabalho, ali nos Campos Gerais, que é o segundo planalto de Curitiba. Muito obrigado. Eu conversei com o bispo de Ponta Grossa, Hugo Rocha. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia. Obrigado.